Vamos lá povo, acho que eu vou aumentar um pouquinho, quer dizer, vou diminuir um pouquinho esse tom do rosa, vou deixar a luz um pouquinho mais branca, só um tiquinho rosa isso mesmo, sei lá, eu tô com vontade de fazer os reactes de hoje com essa corzinha rosa, mas ó, vai lá Eric, vai lá. Mas temos um vídeo de psicologia dos animes que eu não faço há um tempinho né, react pra ele, dessa vez é sobre Sokka e eu acho que o resumo desse vídeo tem que ser, é tipo, tem que ser, tá, o porquê não devemos gostar desse personagem, só pra deixar claro, vamos lá galera. Eu sou o Rafael, psicólogo, e o personagem de hoje é a mistura de Ayanokoji, Hidan, Mahito e Goku, hoje é dia de Hissoka Moro, lembrando que tem spoiler de todo o anime de Hunter x Hunter, vamos lá, em julho, Hissoka... Tem alguns personagens aí que eu quero a distância, tá, e tipo, alguns que pra mim não combinam nada. Hissoka e Lilaut fizeram uma disputa acirrada pra ver quem apareceria aqui no canal primeiro em agosto, e o Hissoka ganhou. O transtorno de personalidade antissocial poderia ser, sim, bem claro no Hissoka, e tem alguns componentes que podem explicar o tanto que esse desejo dele e essa busca pelo prazer está totalmente relacionado à psicopatia. Hissoka é aquele personagem que causa uma sensação de desconforto na gente, traduzido em diversas maneiras. Eu diria que é um vilão com características muito humanas. Como dizia Platão, o comportamento humano flui de três fontes principais, desejo, emoção e conhecimento. E isso define bem esse personagem, que vive em função de seus desejos, pela emoção de lutar com alguém poderoso, além de sua vasta fonte de conhecimento. Hissoka é muito inteligente. Uma inteligência usada, é claro, apenas para... Então, Aoda, se a sua opinião impopular sobre ele é que ele é um personagem legal, eu quero distância de você, porque eu odeio o Hissoka. O Hissoka é um personagem legal, porque ele não quer destruir o mundo, dominar o mundo. Ele vive apenas para obter prazer, o que torna ele, com certeza, ainda mais assustador. No vídeo dos cinco maiores psicopatas aqui do canal, ele ficou em segundo lugar justamente por isso. Ele é tão assustador que parece com muitos psicopatas famosos. E também por ele preencher os três aspectos da trilha de sombria da personalidade. Psicopatia, maquiavelismo e narcisismo. O criador de Tokyo Ghoul, Suishida, desenvolve aquela história sobre a infância do Hissoka. Não é a história oficial, mas ficou muito bom. O passado dele é algo que pode ter muitas possibilidades. E é bem provável que ele, como personagem, não foi assim desde sempre. E seria muito interessante, é claro, ver como ele se desenvolveu, até chegar nesse ponto. Ele aparece logo no terceiro episódio de Hunter x Hunter, fazendo ali uma pessoa perder o braço por não ter pedido desculpas depois de ter esbarrado nele. A própria estrutura do exame Hunter favorece o Hissoka. Lá eles não vão puni-lo por ser um assassino. É como se lá ele pudesse ser de fato quem ele é. E essa é uma característica muito vista em psicopatas, que é a facilidade em entrar em um estado de tédio. O neurocriminologista Robert Shug fala que o sistema nervoso de um psicopata está programado para que ele continue fazendo coisas excitantes, para se sentir normal e atingir níveis normais de excitação. Enquanto boa parte dos personagens de Hunter estão em busca de sobrevivência, o Hissoka está apenas vivendo tranquilo, em busca de seus próprios prazeres. Hissoka gosta do perigo. Ele flerta o tempo inteiro com a quase-morte. E isso causa um prazer nele, até mesmo imaginar isso no futuro. Imaginar que alguém vai ficar forte para causar essa sensação nele. É isso que faz ele sentir prazer quando ele enfrenta o Killua e o Gon. Ele imagina que os dois cada vez mais vão evoluir, ficarão mais fortes e cada vez mais conseguirão proporcionar essa sensação... Isso pra mim tem outro nome, tá? A dopamina é conhecida como... Isso pra mim tem outro nome. Uma substância química que transporta informações entre os neurônios. O cérebro o libera... Mas eu não vou falar o nome aqui na live. Contribuindo para uma sensação de prazer e satisfação como parte do sistema de recompensa. Togashi criou esse personagem totalmente sensível a esse neurotransmissor. Já que ele sempre está em busca dessa sensação. E faz de tudo pra alcançar esse objetivo. Segundo o pesquisador Kent Berridge, existem dois sistemas. O querer e o gostar. E esses dois sistemas são complementares. A dopamina faz parte do sistema de desejos. E isso impulsiona a agir. O sistema de gostar faz você se sentir satisfeito. E portanto, interromper sua busca. Mas o sistema de desejo por dopamina é mais forte do que o sistema de gosto. Você tende a buscar mais do que estar satisfeito. Você pode entrar em um ciclo de dopamina. E você começa a correr em um loop infinito. Ou seja, não seria a recompensa em si que explicaria essa sensação do Hisoka. Não é a recompensa em si que mantém o ciclo de dopamina em andamento. É a antecipação da recompensa. Essa excitação, ele atinge nas lutas. Nas lutas em imaginar alguém forte. Eu não creio que seja algo apenas para mostrar a sexualidade. Quando eu vi a primeira vez Hunter x Hunter, eu não percebi isso. Só que muitos de vocês me falaram que essa excitação dele não era apenas por lutas. O que me fez ver algumas cenas do anime novamente. Aí eu vendo novamente as cenas. Não sei se foi fruto do viés de confirmação. Que é a tendência de se interpretar uma situação baseada em crenças já sugeridas. Vendo pela segunda vez, meio que bagunçou minha visão sobre isso. É algo bastante aberto à interpretação. Tanto na cena dele olhando para o Killua e para o Gon. Tanto na cena dele com o Ilume. Onde ele faz aquele gesto com as mãos. E mesmo que essas cenas não demonstrem de fato uma questão sexual. Elas de fato querem dizer alguma coisa desse personagem. Eu acredito que o Togashi... Para mim é sexual. Não existem regras prazer. Para mim é. E que ele pode fazer qualquer coisa. Tudo em prol desse prazer dele. Tanto que as cenas dele de excitação deixam a gente bastante desconfortável. Mas eu mostro que é de fato esse personagem. Ele não tá nem aí. É uma forma de enfatizar que ele está em busca desse prazer a qualquer custo. Sem se importar com os outros. Ele simplesmente não se apega a nenhum personagem se não for por outro motivo. Um motivo pessoal. Ou seja, ele basicamente é um personagem onde a gente pode esperar tudo dele. Muitos filósofos especulam que... E eu não quero nada dele. ...pensa a respira a felicidade e pode torná-lo infeliz. O hedonismo que eu já falei aqui no vídeo do Mahito. É basicamente uma busca pelo prazer a qualquer custo. Acontece que o Mahito, diferentemente do Hisoka, não é humano. Se a gente pega boa parte das doutrinas filosóficas. Elas vão falar que a maneira como você pensa a respira a felicidade. Pode torná-lo infeliz, por exemplo. Como se fosse um erro, dá muito valor ao prazer. Não dá pra afirmar... Adorei essa frase. Deixa eu até ouvir ela de novo, tá? Deixa eu só ouvir ela de novo. Acontece que o Mahito, diferentemente do Hisoka, não é humano. Se a gente pega boa parte das doutrinas filosóficas. Elas vão falar que a maneira como você pensa a respira a felicidade. Pode torná-lo infeliz, por exemplo. A maneira como você pensa sobre a felicidade. Pode te tornar infeliz. E se só me lembra, sabe de quem? Madara e Obito. Porque imaginaram que criaram uma realidade alternativa, uma ilusão infinita. Onde todo mundo pode se tornar feliz e jamais se decepcionar com nada. Eles criaram essa ideia de que isso seria o ápice da felicidade. Sendo que... Se você... Tipo... Ser feliz... Se você viver sem problemas... Todos os dias da sua vida... A sua vida vai se tornar monótona e você vai se tornar infeliz. Por exemplo... Como se fosse um erro... E aí, Matheus? Não dá pra afirmar se o Hisoka é infeliz ou não. Mas nossas emoções têm um papel fundamental nisso. Já que elas nos ajudam a navegar pelos desafios e oportunidades que a vida coloca em nosso caminho. Mas se as suas emoções estiverem presas ao prazer... Já fechou, Matheus. Elas não serão sensíveis a esses desafios e oportunidades. Em contraponto a isso, temos a anedonia, que é a ausência de prazer. E que é um dos sintomas mais importantes de muitas doenças mentais, incluindo a depressão. É difícil conceber alguém relatando felicidade ou bem-estar enquanto está tão privado de prazer. Estudos sugerem que altos níveis de prazer também comprometem sua capacidade de pensar logicamente e tomar decisões sensatas. Ah, mas isso aí é verdade. Isso aí é verdade pra caralho. Ele sabe que é algo momentâneo. Por isso ele meio que se cansa de suas vítimas. Sua admiração por alguém pode acabar de uma hora pra outra. Sim. Terça-feira, Matheus. Na terça. Hum. Exato. Ele já sente... Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Hisoka busca atividades que causam prazer nele, independente que isso cause dano nos outros. Então, ele busca essa sensação de dopamina, sem pudor algum. Joshua Bulckhot, neurocientista da Universidade Vanderbilt, em Tennessee. Peraí. Se eu acho que os arcos de Hunter x Hunter são melhores com ele ou sem ele, obviamente sem ele, né? A Oda. Porque eu não preciso assistir um pedo aparecendo o tempo todo na tela. Descobriu que os cérebros de pessoas com tendências psicopáticas são ricos em dopamina. Encorajando as pessoas a buscarem esses tipos de atividades, que lhe deem esse tipo de recompensa em detrimento dos custos de suas ações, como ferir outras pessoas. Ele pensa, após conversar com o Nétero, de como ele teve que se segurar naquele momento, onde o Nétero estava com a guarda baixa. É como se ele vivesse o tempo todo tentando controlar esse desejo. Inclusive, eu lê a luta que eu queria ver entre os dois, né? Só que agora é impossível. Tudo faz parte dessa teia de manipulação que ele tem. Ele mente em muitos momentos da série. É difícil confiar no que ele vai falar, na informação que ele passa. Por isso que eu falo... Cara, esse visual antigo do Ilume é um negócio nojento de feio, velho. A característica do Nétero é de transmutador. Como ele mesmo fala, seria alguém temperamental e desonesto. É como se ele não soubesse o que de fato está errado. Para ele, nada é errado. Ele joga dos dois lados sempre. Isso torna os arcos de Hunter x Hunter ainda mais incríveis. Que a única certeza de fato é que ele joga no seu próprio lado. Robert Hare, que criou a estrutura fatorial da escala de psicopatia, fala que os psicopatas encantam, manipulam e manipulam o seu caminho ao longo da vida. São completamente carentes de consciência e sentimentos pelos outros, violando normas sociais e expectativas sem o menor sentimento de culpa. Total, psicopatia é geralmente considerada como desvio consistente das normas sociais, acompanhado de emocional, interpessoal e indiferença. Essa manipulação dele é algo tão marcante. Quando eu comecei a ler o mangá de Hunter x Hunter, indicado por vocês aqui do canal, e eu achava que era semanalmente os capítulos, eu pensei, cada personagem em algum momento vai entrar para o time do Gon. Mas não, as ações dele são inesperadas. Afinal, qual outro vilão fica tão próximo assim dos protagonistas da série? Consegue fazer eles não sentirem ameaça pela presença dele? Como se a gente pensasse, peraí, o Gon e o Killua não estão preocupados com a presença dele. Então tá tranquilo. Se o próprio Killua fala para o Hisoka, olha, se você quiser, pode entrar na nossa equipe. Ou seja, tudo isso causa um conflito na gente. Parece que a qualquer hora ele vai se cansar do Gon e vai matar ele. Mas é isso que vai acontecer. Tipo, que é o que ele vai tentar fazer, no caso. Exatamente nisso. No arco de Grid Island, ele joga junto com o Gon e o Killua. E no final, ele fala que a vitória foi em equipe, do esforço de todos, causando uma estranheza até mesmo no Gon. E esse carisma dele faz muitos gostarem desse personagem. Herr traz esses conceitos em seu livro Sem Consciência, um livro riquíssimo sobre psicopatia. O Hisoka tende a permanecer calmo e focado nas mais estressantes situações e se recuperar rapidamente delas. Ele tende a ter autoconfiança, eficiência social e tolerância para o perigo. Ele é assertivo, persuasivo, corajoso, é socialmente dominante e manipulativo, devido a baixa reação ao estresse e a necessidade de busca de emoção. Esse texto foi feito por Christopher Patrick, Don Fowles e Robert Krueger, conceituando o que é a psicopatia, mas que parece muito uma definição de quem é de fato o Hisoka. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Gente, de verdade, eu não consigo sentir um pingo de empatia pelo senhor Hisoka. Eu só fico agoniado, sabe? Porque de verdade... Cara, não dá, velho. Não dá. Tipo, o Rafael falou, né? Que na primeira vez que ele viu a Hunter x Hunter, ele não notou essa... Esse subtexto de contexto sexual na vida, nas ações do Hisoka. Mas isso eu notei de primeira, sabe? Eu notei, tipo, no primeiro momento que eu vi o Hisoka e falei, isso aqui eu quero distância. Eu já aprendi na primeira aparição dele que não vou me aproximar desse cara, mas nem fudendo. Não vou gostar desse cara, nem fudendo. Concordo contigo, Nivea. Quem gosta desse personagem tem um leve desvio de caráter, porque é impossível admirar ele. Um ser humano normal em sã consciência com noção do que é a sociedade hoje jamais vai gostar dele. Se a pessoa gosta dele, é você ter um desvio social. Você tem algum desviozinho assim que precisa ser tratado por um psicólogo ou algum psiquiatra porque não tem lógica alguém gostar desse cara. Não dá. Do fundo do meu coraçãozinho, não. dá. Não dá. Não dá. Não consigo gostar do do senhor Hisuka Moro, cara. Só sinto tipo, desconforto toda vez que ele aparece em cada episódio de Hunter x Hunter quando eu assisti Hunter x Hunter no caso, né? E aí Wesley, tudo bom? Obrigado pelo follow, tá? Eu achei ele muito brabo o B10, mas e que tal, Oda? Foda-se se o cara é forte, velho. Olha o tipo de ser humano que ele é, cara. Se é pra, assim, se é pra gostar de algum psicopata, tem muito psicopata melhor, tá ligado? De se admirar. Tipo o Dexter mesmo da série porque é um psicopata com consciência social, tá ligado? Como é que simplesmente você quer admirar um cara pelo fato dele ser B10 sendo que ele é um psicopata e pra completar um tarado sexual? Não dá, cara. Eu quero que o Hisoka se foda das piores formas possíveis. Foda-se se ele é super forte, cara. Olha o tratamento que ele tem principalmente com as crianças, o Killua e o... e o Gon, porra, credo em cruz. Caralho, velho. Pô, não dá. Não dá pra defender alguém assim. E, tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de assistir coisas de ficção que, tipo, envolvem algum tipo de serial killer, psicopatia, coisas do tipo. Gente, eu sou viciado em Criminal Minds. Tipo, minha série policial favorita é Criminal Minds e, tipo, 99% dos episódios de Criminal Minds são só, tipo, os piores seres possíveis, tá ligado? E... Mano, não dá, brother. Não dá, não dá pra alguém gostar. Não consigo aceitar que tem gente que gosta do Hisoka, velho. Hum, eu acho que, tipo, talvez o que eu vou falar aqui vai ser pesado demais. Talvez o que eu vou falar aqui é pesado demais, mas quem tem um certo tipo um certo nível de admiração pelo Hisoka é porque nunca foi assediado na vida ou nunca teve um parente que foi assediado na vida. Porque depois que você tem noção do quão destroçante é ter contato com alguém assim você tem repulsa desse tipo de ser. não dá, cara. Não dá, tá? Eu sinto repulsa do Hisoka. Só isso que eu tinha pra falar. Você que tá vendo esse vídeo no YouTube, obrigado pela companhia. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like no vídeo pra ajudar a gente. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.